O Ariovaldo, pois não, senhor. Essa é a minha mulher. Ah, muito prazer. E o meu filho. Boa noite, senhora. E, Dória, se você precisar de alguma coisa, a Guiomar, essa é a Guiomar, a mulher do Ariovaldo, ela pode perfeitamente te ajudar. Não há dúvida. Muito obrigada, mas eu acho que eu não vou precisar de nada. É isso, doutora, uma comidinha, alguma coisa? Ah, sim, claro. Quando eu precisar, eu penso. Está bem? Com licença, dona Dória. Isso. É, Leuvaldo, por favor, senhor, pegue o resto das coisas lá. Ah, pois não. Com licença. Vai lá. É, anoiteceu. Acho meio perigoso voltar por essa estrada assim à noite. Perigoso, não é? Bom, não está tão tarde assim. Mas se você não quiser viajar durante a noite, você pode pernoitar naquele hotel pelo qual nós passamos. Me pareceu bastante bom. É, é bom, bom dia. Mas eu acho aqui tão mais interessante. Danilo, por favor. Está bem. Então eu vou embora. Agora, depois o Ariovaldo te mostra a casa. Agora, se acontecer alguma coisa comigo por essa estrada perigosa, você vai ficar com a consciência pesada. Não se preocupe. Não vai acontecer nada. Não entendo. Bom, eu vou embora então. Eu quero que você pense bastante e só tenha pensamentos positivos a meu respeito. E você, garotão? Cuida bem da mamãe, hein? 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 Cuida bem da mamãe. Cuida bem da mamãe, hein? Obrigado.